Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu, do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi esse Nintendo 64 do meu amigo Thiago Cabral, lá de São Paulo, pessoal. E esse Nintendo 64, ele está com tela preta, pessoal. Então, coloquei aqui os dois de lado, porque eu vou ligar um e o outro, para vocês verem que realmente esse aqui está com tela preta. Eu vou consertar esse videogame aqui, custe o que custar, não tem problema nenhum para mim. Eu garanto que eu vou consertar esse videogame. E vou mostrar para vocês que esse videogame nem foi mexido ainda de forma para consertar ele. Ele tem as alterações aqui, que é a transcodificação. E eu vou mostrar para vocês também, e vou explicar sobre o capacitor cerâmico. Eu estava esse dia aqui na minha bancada, fazendo um serviço, e um inscrito meu falou assim, ô mestre, porque eu já falei com vocês há um tempo atrás, que tinha uma pessoa num grupo aí, que ele é vendedor de videogame, que estava falando mal de mim e do meu serviço. E eu falei com vocês sobre isso. Aí o meu inscrito, eu tenho vários inscritos, pessoal, que estão em vários grupos. E eles me falam as coisas, o que acontece, né? Então eu falei com esse meu inscrito, ó, faz o favor, printa a conversa escrita e manda o áudio das atrocidades que esse hater fala de mim. Aí tá, ele fez tudo isso, me mandou. E o interessante é que uns dias atrás, ele estava numa live de um canal aí, e meu amigo inscrito falou, ô mestre, aquele cara que fala mal de você nos grupos, no grupo de venda, tá lá na live, lá, assiste lá, e eu fui ver. Pra saber como é que é, né, quem é o cara e tudo. O próprio livro A Arte da Guerra, aonde, qual eu leio bastante, me ensina que eu tenho que ter os meus inimigos próximos de mim. Eu tenho que conhecer as obras do meu inimigo. Então eu fui lá ver o vídeo, a live. Confesso que eu fiquei decepcionado quando eu vi o meu inimigo. Já vou falar pra vocês o nome que eu batizei mais esse hater. O nome é o seguinte, galera. Bom, eu olhei o camarada, é um cara gordinho, velhinho, igual o Papai Noel. Porém, com uma tosse, galera, que tava atrapalhando todos na live. Mas uma tosse... Uma tosse medonha. E teve até um inscrito lá da live, lá, que tava assistindo a live, falou assim, ó, cuida dessa... Cuida dessa tuberculose. Aí eu batizei ele de Papai Noel tuberculoso. É mole, pessoal. Então, o Papai Noel tuberculoso, ele... Sempre falando besteira. O cara não entende nada de eletrônica, tá, pessoal? Eu reparei nessa live dele, que o cara é zero de eletrônica. Ele tava achando ruim... E por que que eu coloco os capacitores cerâmicos, sendo que os capacitores cerâmicos não têm polaridade? Olha o raciocínio do Papai Noel tuberculoso. Olha pra vocês verem se o cara entende de alguma coisa, pessoal. Por que que eu coloco o capacitor cerâmico nos videogames, galera? É simples. Só quem entende, sabe o que tá fazendo. Ô, Papai Noel tuberculoso, vou te ensinar pra você, ó. Eu ia até pedir pra você fazer um curso de eletrônica, mas vou pedir primeiro pra você cuidar dessa tuberculose sua, braba aí. E por que que eu uso o capacitor cerâmico nos videogames? Pessoal, eu trabalho com videogame. Não é com módulo de som ou com qualquer equipamento de som. Que precisa ter capacitor de filtragem e capacitor que armazena tensão. Videogame é para... Capacitou aqui a função dele, é para desacoplamento... Vou bater na câmera, pessoal. É para filtragem e para evitar pequenos picos de tensão nos CIs principais ou em qualquer outro CIs. Essa é a função do capacitor nos videogames. Então, eu ponho o capacitor cerâmico por vários motivos. Um, você vai colocar capacitor eletrolítico Shang, que é os piores que tem. Você vai colocar os capacitores eletrolíticos de hoje em dia, que a maioria deles são ruins. Aí você fala assim, ah, coloca um original importado. Pessoal, o que eles mais pirateiam são produtos de marca. Quem me garante que o capacitor original é original? Então, eu ponho o cerâmico, porque ele é muito mais durável. Vai fazer a função dele nos videogames perfeitamente. Já tem um videogame aqui que eu coloquei de inscrito, capacitor cerâmico. Há mais de um ano, está funcionando perfeitamente. Então, o papai noel tuberculoso, aprenda sobre eletrônica antes de falar de mim. Você é fraco. Eu sei o que eu estou falando. Eu vi a sua live e vi que realmente você não tem base de eletrônica nenhuma. Então, eu vou ensinar aqui agora. Vou consertar esse videogame nesse vídeo. Vou colocar alguns capacitores cerâmicos. Tem alguns capacitores aqui com problema, com certeza. E vou fazer esse videogame funcionar. Se eu não fazer esse Nintendo 64 voltar da tela, eu rasgo meu diploma, saio do YouTube e não vou permitir ninguém mais me chamar de técnico. Eu vou consertar esse videogame. Beleza? Então, olha só. Vou colocar a câmera aqui. Agora eu vou ligar esse videogame e mostrar para vocês se ele está funcionando ou não. Bom, deixa eu mudar a câmera aqui, pessoal. Bom, só para vocês verem que realmente o videogame não está funcionando, vamos fazer um teste aqui. Vou colocar esse videogame que está funcionando. Vou ligar ele. Ele está sem o LED porque eu vou trocar o LED para um LED RGB, tá, pessoal? Olha, como vocês podem ver, já funcionou o cartuchinho Everdrive. Agora, sem cortar o vídeo nem nada, vou colocar aqui nesse. Deixa eu retirar aqui o cabo de áudio e vídeo. Deixa eu retirar aqui agora a fonte. E vocês viram que já está funcionando. Deixa eu colocar de lado. E agora eu vou ligar o videogame. Ó, sem frescura nenhuma. Agora eu vou ligar o videogame. O LED já acendeu, como vocês podem ver. E não tem imagem nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Para vocês verem a veracidade, deixa eu tirar o telefone daqui. Ó, videogame ligado. Cabinho conectado. E não tem imagem nenhuma. Ó, vou desligar novamente. Deixa eu retirar e colocar o cabo aqui, ó. Colocar novamente. Ó, coloquei. Vamos ligar. Imagem nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês a resolver esse problema. Bom, vamos ao próximo bloco aí, pessoal. Mas antes disso, deixa eu desligar aqui. Já que eu estou com a câmera na mão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, bem de perto, ó. Deixa eu retirar aqui. Olha só, pessoal. Olha as condições do videogame. Eu vou ensinar vocês a consertar esse problema e vou dar uma pequena aula aqui, inclusive sobre capacitores, tá? Olha só. Veja bem. Olha como está o aparelho. Vou consertar esse videogame aqui agora sem fazer recap nenhum. Depois que eu consertar esse problema da tela preta, aí sim, eu vou trocar os capacitores que estão com problema. Não são todos, tá? Vou trocar só alguns capacitores. Bom, deixa eu colocar o videogame aqui agora, o celular na parte de cima, e vamos ensinar vocês a consertar esse problema, pessoal. Bom, vamos começar aqui agora. Eu vou ensinar vocês a identificar o problema no videogame. Se eu fosse algum recapeiro ou papai noel tuberculoso, o que eu ia fazer? Eu ia primeiro fazer um recape, para solucionar o problema. Mas eu sempre falei com vocês e repito sempre. Recape não é solução do problema. Eu tenho um vídeo no meu canal, vocês podem olhar aí, que eu retirei todos os capacitores do Super Nintendo. Todos, pessoal. Vai lá no meu vídeo e dá uma olhadinha lá. Atirei todos os capacitores e o Super Nintendo continuou funcionando. Provando que os capacitores estão aqui para cumprir a função que eu falei com vocês. Desacoplamento e filtragem de pequenos picos de tensão, pessoal. Para evitar queimar algum componente. Essa é a função dos capacitores nos videogames. Fazer uma boa filtragem. Pronto. Não vem com essa balela que não pode pôr capacitor que não tenha polaridade. Isso é coisa de pessoa que não tem noção nenhuma na eletrônica. Ah, então você coloca um capacitor de tântalo. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é um capacitor de tântalo. Deixa eu colocar ele aqui, em cima aqui do CI. Aqui está pretinho. Vai atrapalhar a visão. Pronto, aqui. Esse é um capacitor de tântalo. E esse aqui é um capacitor cerâmico. Olha a diferença de tamanho. Para que eu vou colocar um capacitor de tântalo? Só porque ele tem polaridade. E porque eu não vou usar um capacitor cerâmico? Só idiota que não tem conhecimento na eletrônica fala uma zazneira dessa. Eu uso capacitor cerâmico. Fui o primeiro canal no YouTube a mostrar esse serviço. Já trabalho com esse método de colocar o capacitor cerâmico há mais de um ano. Nenhum inscrito voltou com problema reclamando dos capacitores cerâmicos, pessoal. Nenhum. Eu sei o que estou fazendo. Por isso que esses caras ficam putinhos comigo. Vocês tinham que ver na live. O papai neotuberculoso estava indignado, pessoal. Bom, eu vou mostrar a vocês agora como consertar esse videogame. Deixa eu ligar a fonte aqui, ó. Pessoal, eu tenho um amigo que me perguntou, assim, eu tenho o osciloscópio, mas não sei em que momento usar. Bom, eu vou ensinar vocês e o meu amigo agora o momento certo que deve usar um osciloscópio. E vai ser usado nesse vídeo aqui. Bom, deixa eu pegar o osciloscópio aqui. Esse aqui, que aí vai dar para vocês enxergar legal. Bom, deixa eu... Ó, liguei o videogame. Deixa eu pegar o celular aqui e mostrar bem de perto para vocês, galera. Bom, pessoal. Vamos lá. Osciloscópio ligado. Vamos ligar o videogame. O que devemos fazer aqui, pessoal, para solucionar e ter um diagnóstico preciso em um videogame que está com tela preta? O que precisamos fazer? Bom, vamos fazer aqui o básico. Eu já fiz uma inspeção visual aqui, ó. Ó. Tá vendo? Mesmo sujo, pessoal, não vai impedir o videogame funcionar. Os contatos aqui não têm oxidação braba nenhuma a ponto de impedir o videogame de fazer leitura dos cartuchos, então, já vou eliminar aqui a probabilidade de o conector estar com problema. Fato. Vou partir agora para a seguinte análise. Eu vou olhar se os dois CIs principais, se eles têm alimentação. Se eles têm... Esses CIs aqui, pessoal, eles são alimentados por 3.3 volts, galera. Então, vamos ver aqui agora se eles têm alimentação na entrada. Vamos lá. Ó. Primeiro terminal aqui, ó. Que é exatamente aqui, ó. Olha para vocês verem. Tem os 3 volts. Vamos medir agora o segundo componente, se ele tem os 3.3, ó. Primeiro terminal. Primeiro terminal. 3.3 volts, galera. Então, ou seja, os dois CIs estão sendo alimentados. Eu vou desligar aqui agora. Quando esse videogame Nintendo 64 da tela preta, que o causador é um dos dois CIs principal, obviamente vai esquentar, é claro, esquentar muito. Esse aqui não está esquentando. Mas há casos também que um deles está em curto. E isso é fácil vocês descobrirem se está em curto. Além dele esquentar, vocês vão medir a alimentação na parte da entrada aqui, ó. Os 3.3 volts. Geralmente, quando ele está em curto, não vai ter tensão de 3.3. Pode ter aqui 500 milivolts, ou pode ter até 1 volts aqui. Por quê? Porque se ele está em curto, ele vai ter uma queda de tensão. Então, como esse videogame está tendo uma alimentação correta de 3.3 volts, eu já descarto os dois CIs principal. Memória faz isso? Faz, com certeza. Porém, quando você usa um Everdrive, está vendo? Um Everdrive qualquer, você pondo aqui e não tendo imagem nenhuma, a tela ficando monocromática, que é aquela tela que tem apenas um brilho na escuridão, você já pode descartar as memórias. Então, aqui, eu já tenho plena certeza e confiança que as memórias estão boas. Então, o que vamos fazer aqui agora? Vamos medir a frequência dos dois cristais. Vamos ver se tem frequência. Vamos lá. Ligando novamente. Como esse cristal aqui é um cristal pau-M, e ele é aquele cristal maior, que fica fácil você ver os terminais deles aqui, você pode medir diretamente nele. E olha ali. Está vendo, pessoal? Tem a frequência. Vamos supor que aqui estivesse dois cristais caneco baixo, que é esse pequeno aqui. Como você medir ele? Fácil. Esses dois CIs aqui, pessoal, esses dois CIs aqui, esse e esse aqui da ponta, isso aqui são um gerador de clock. Qual é a função desse aqui? O próprio nome já diz. Gerar um clock. Ele vai ter a entrada, que é essa aqui. Vamos medir aqui a entrada. Esse primeiro terminalzinho aqui. Ou o segundo. Um é a entrada, o outro é a saída. Está vendo aqui? Vocês observam que tem frequência entrando no CI. 14 MHz. Vamos medir agora, esse outro cristal, ver se tem frequência nele. Mesma coisa. Segundo aqui. 14,75. Ou seja, os dois cristais estão funcionando em plena forma física. Então, vamos desligar aqui para não aquecer muito, porque está sem o dissipador. Vou me fazer aqui, dar um esclarecimento para vocês. Lembra que eu falei que esse camaradinha e esse outro pilantrinha aqui, eles são um gerador de clock? Se é um gerador de clock, ele vai receber e vai largar. Ele vai receber e colocar para fora. Então, se ele vai receber e colocar para fora, é claro que na saída desse gerador de clock, vindo para o CI principal, vai ter que ter uma frequência. E qual é a frequência que vai ter que ter aí na saída? Vamos ligar ele aqui novamente. E eu vou mostrar para vocês aqui, na saída. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Na saída do chip, que é esse gerador de clock aqui, esse pontinho aqui. Está vendo aqui, pessoal? Ele tem que ter exatamente 48 MHz. Eu não olhei o datasheet, não, mas tem hora que me foge da mente aqui. Então, vamos ver agora quantos MHz ele tem? Completamente nada, pessoal. Nada. Então, vamos retirar aqui. Bom, se esse pilantrinho aqui, a função dele é gerar um clock maior para o CI, e ele não está fazendo isso, é claro que esse vagabundo está com problema. É claro. Olha para vocês verem como está a placa bem de perto de novo. Tem algumas coisas aqui feias, muito feias para caramba. Olha só. Mas eu não vou arrumar nada disso agora. Não vou trocar o cristal, não vou trocar aqui esse capacitor cerâmico, não vou trocar alguns capacitores que possam estar com problema. Vou exatamente trocar o único responsável por esse videogame não estar funcionando. Que é esse ordinário aqui, ó. Bom, deixa eu retirar ele daqui e já volto no próximo bloco, pessoal. Prontinho, pessoal. Então, olha só. Troquei aqui o gerador de clock. Tirei aqui o sem-vergonha vagabundo. Está aqui, ó. Bom, deixa eu limpar primeiro esse fluxo de solda que está aqui. Vou limpar aqui só por alto mesmo. Só para não influenciar nada aqui a medição aqui com o osciloscópio, pessoal. Não vou limpar perfeitamente não, porque eu vou lavar essa placa. Aí eu vou mostrar para vocês ainda se ela vai ficar bonitona ou não. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o cartuchinho. Com a mão aqui é difícil, galera. Desculpa aí, tá? Então, vamos colocar aqui o cartuchinho. Prontinho, ó. A ver. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu primeiro não vou nem testar, não. Deixa eu... Deixa eu colocar... Fazer a medição com o osciloscópio primeiro aqui. Deixa eu colocar o cabo aqui. Pronto. Vamos ligar o videogame. Ó, liguei. Vamos aqui ao ponto que eu ensinei para vocês, ó. Que é exatamente esse aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Esse ponto aqui. Agora, já tem a frequência, ó. 48.61 MHz. Bom, se já voltou a frequência aqui, eu tenho 96% de chance de já estar funcionando de novo o videogame. Bom, vamos colocar aqui o cartuchinho agora. Prontinho. Vamos ligar ele aqui agora. Ó, liguei. E vamos lá. Ih, caramba. Passei vergonha, hein. Ó, ali, pessoal. Voltou da imagem. Tá preto e branco porque vocês sabem. Tá em pau M. Então, olha só. Voltou da imagem. Mas o meu serviço não para aqui. É por isso que eles se levantam contra mim. Ó, vamos lá. Na matemática rápida. Primeiro, rei do recap. Depois, o engenheiro do YouTube tomou as dores do rei do recap. Então, o engenheiro do YouTube. Depois, o Bisteca Mentirosa tomou as dores do engenheiro do YouTube. Aí, apareceu o Rebal Assassino, que não tem nada a ver com esses três. Aí, agora, apareceu o Papai Noel Tuberculoso. É mole, pessoal. Ó, vou falar com vocês. Que se levantem mais hater contra mim. Cada vez que se levanta, o pessoal gosta de treta. Eu vou responder. Meu canal está crescendo. E só estou tendo benefícios. Beleza? Então, olha só. Olha como está o videogame. Deixa eu retirar essas cagadas todas aqui, ó. Olha só. E já volto no próximo bloco aí. Já vou medir alguns capacitores aqui. Os que estiver ruim, já vou tirar de uma vez. Bom. Troquei os capacitores que estavam com defeito. Está vendo, pessoal? Eu vou lavar essa placa agora, porque ela está muito suja. Olha para vocês verem. Muito suja. E já volto aí, pessoal. Com essa placa lavada. E vou dar mais umas dicas para vocês aí, tá? Sobre o Super Recape. Bom. Deixa eu lavar essa placa agora, pessoal. Coisa que nenhum recapeiro fazia. E até mesmo o Papai Noel Tuberculoso nunca fez. Bom. Deixa eu voltar no próximo bloco aí, pessoal. Prontinho, meu amigo. Olha como ficou o videogame. É só eu que faço esse serviço aqui, tá? Vocês podem analisar aí, ó. É só eu. Inclusive, essa técnica de lavar circuitos eletrônico. Ela é condenada por professor de eletrônica aí no YouTube, tá, pessoal? Tem professor de eletrônica aí que condena essa técnica, tá? Mas, às vezes, é falta de informação. Ou ele quer cumprir um ritual. Cumprir o protocolo. Ou também é porque é formado há pouco tempo, né? Não é um técnico raiz. Então, olha só. Tá vendo, ó. Placa completamente limpa. Bom. Agora eu vou secar essa placa e já volto com ela prontinha pra vocês verem, pessoal. Vamos ao próximo bloco aí. Prontinho. Placa lavada. Ó o brilho. Olha pra vocês verem. Olha o perfil, ó. Como ela parece que tá molhada. Tá vendo, pessoal? Olha que coisa linda, maravilhosa, bonita e cheirosa. Esses... Cara, esses haters que se levantam contra mim são tudo fraco. Até hoje não se levantou nenhum bom contra mim. Foi tudo fraco. Agora, por último, o papai noel tuberculoso. Vê se pode, rapaz. Olha só, pessoal. Eu vou explicar agora por que esses capacitores amarelinhos. Bom. A única diferença desse capacitor amarelinho pra esses aqui é só o encapsulamento. Todos os dois, tanto esse amarelinho aqui como esses aqui são de 10 microfarad por 50 volts. E todos eles são não polarizados. Não sei por que o... o rei do mod AV cismou que não pode colocar capacitor que não seja não polarizado. Vai estudar, rapaz. Deixa de ser fraco. Olha só. Bom. Vou mostrar pra vocês como o videogame chegou aqui. E como ele vai sair daqui, pessoal. Antes de ligar esse videogame aqui, ó. Olha só o naipe do dissipador de calor. Bom. Deixa eu ir ali. Assim ficou. Olha o brilho. Aí, Thiago. Como ficou o seu videogame? E como eu tratei o seu videogame? Vamos ligar ele agora e testar? Bom. Assim ficou o videogame. Vamos ver se foi solucionado o problema da tela preta. Ó. Liguei. Ih, caraca. Passei vergonha. Ah, não. Que susto, cara. Vamos apertar aqui o botão, ó. Videogame funcionando perfeito. Até com o Everdrive. Olha só. Olha que maravilha, cara. Um conselho pra você que quer se levantar contra mim. Seja bom. Seja profissional. Seja um técnico. E vem dialogar comigo. Não vem ser o pior de todos pra se levantar contra mim, não. Beleza? Olha só, galera. Que perfeito. Tiago, quero te agradecer pela preferência. Pessoal, aí está o meu trabalho. É por isso que eu incomodo. Fui o primeiro a fazer o Super Recap aqui no Brasil. O primeiro. Sei o que estou fazendo. Geral tá me procurando pra mandar serviço. Não falta serviço aqui. Isso incomoda os mais fracos. Beleza, pessoal? Um abra... Ó, mas antes disso. Papai Noel Tuberculoso. Escuta o que eu vou te falar. Olha só. Valeu. Tamo junto. Tô. 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 Tô.